Ele é um relatório técnico, ele não é um relatório político. Vocês vão perceber no relatório que eu teço críticas na gestão da Petrobras, nós falamos sobre os problemas que nós tivemos na Reneste, nos problemas das plataformas de petróleo, na própria segurança das plataformas, nós trouxemos o tema da Operação Lava Jato para dentro do relatório, nós proficiamos os indiciamentos necessários, enfim, nós incorporamos as contribuições da Operação Lava Jato. Nós estamos pedindo de forma clara e objetiva o indiciamento de 52 pessoas. Aqueles que já estavam indiciados pela Operação Lava Jato, que já foram indiciados pela Polícia Federal, e alguns que nós encontramos no meio do caminho indícios de que cometeram algum tipo de delito. No caso específico de Passadena, há uma compreensão de que o negócio para aquela época, nas condições que foram realizadas, da forma como foi realizado e pela importância que tem aquela refinaria para o mercado americano, não é um negócio que se coloque como sendo o pior negócio feito pela Petrobras, inclusive comparado com outras negociações que foram feitas na mesma época e no mesmo período. É óbvio que eu também gostaria de poder investigar mais coisas. Há outras questões que precisam ser melhor investigadas, mas isso é uma matéria que terá que ficar para a próxima legislatura, em função do prazo exíguo que nós tivemos para esse processo de investigação. Eu sou favorável à continuidade das investigações, portanto nós precisamos, as investigações, volto a dizer, elas não terminaram agora porque se encerrou o processo investigatório. Elas terminaram porque o prazo legal não nos permite continuar com a investigação. Então eu acho que, eu tenho certeza de que nós vamos precisar continuar a investigação no próximo período. Eu vou estar ao lado de todos aqueles que propuserem a continuidade desse processo de investigação, seja ele uma CPI, seja ele uma comissão, seja ele um encaminhamento para os órgãos competentes.